Neste final de semana, pelo menos seis policiais estavam indo levar o homem para o Camburão. E num momento de distração, o rapaz algemado meteu o pé. Quem tem mais informações é o Lúcio. Ô Lúcio, será que aqui nós vamos dar um a zero pra bandidagem? Quase, hein, Paulo? Quase. Esse rapazinho teria cometido uns furtos ali na região de Ponta Grossa, Campos Gerais. E aí a polícia foi lá e grampeou. Cinco PMs pegaram o rapaz. No momento em que ele era levado para o Camburão, estava entrando. Esse cara resolve vazar, fugido, algemado, com as mãos para trás, Paulo. Correu quatro quadras, até que os policiais alcançaram este homem. Não aguentou correr muito, né, com as mãos para trás. Aí levaram ele para a cadeia. Estava cometendo um furto e aí se complicou, né? Tá na cadeia o homem, Paulo. Ô Lúcio, será que ele conseguiu quatro quadras? Com um monte de homem correndo atrás dele? Fuja, louco! A informação que eu tenho... Sim, correu bem o homem, correu bonito. Olha aqui, ó. Olha em cima a plateia. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. O pessoal está aqui no camarote, hein? É. Seis. Eu estou sendo informado aqui que o Lúcio... Seis policiais. Não, não é seis policiais. Aqui nós estamos falando, ó, o pessoal aqui em cima, a plateia. É que o Lúcio não está vendo essas imagens. Aqui nós temos os policiais. Por que, seu Paulo? É. Ô Lúcio, estão dizendo que você deu uma exageradinha, assim, sabe? Deu uma forçadinha nos quatro quadros ali. Será? É. Não, acho que não. Eu vou olhar aqui no release, seu Paulo. Vai lá, vamos lá, vamos ver. Eu vou olhar aqui no release. Mas dá tempo, seu Paulo? Dá. Não sei se dá. Dá tempo de olhar? Dá tempo. Vai, Lúcio, pode. Ah, então eu vou olhar. Olha lá, olha lá. Ele estava sendo colocado no camburão. Seis policiais. O rapaz conseguiu... Ah, é verdade. Menos quadros. Exagerei, exagerei. Está mentindo, está mentindo. Quanto, ó Lúcio? Quanto que ele correu? Mas ele correu... Correu. Ele correu duas quadros. Duas. Duas. O Lúcio é o seguinte, ele não inventa. Ponto para a nossa diretora. Ele aumenta, viu? Não, Lúcio, Lúcio. Eu vou começar a auditar as tuas informações. Mas ele correu, ele correu, né? Eu vou começar a auditar as tuas informações, viu? Ai, que medo, seu Paulo.